Música Fli por tu No final do ano passado fez com esse grupo o espetáculo Tá Se Achando Fez participação de novelas com graças de família Senhora do Destino, Mir Direta E a grande família da Rede Blue Isso é muito pouco dentro do currículo dela Então se vocês forem procurar na internet É muita coisa Então eu prefiro que ela mesma Se apresente, diga os pontos que ela acha mais Mais importantes Gente, primeiro quero agradecer Estou muito feliz de estar aqui Minha primeira vez na Flipoto Eu estou muito emocionada No passado amigos meus vieram E eu ficava acompanhando E eu nem imaginava que esse ano eu ia estar aqui A feira é muito mais linda do que eu imaginei Quando eu entrei fiquei emocionada Então primeiro quero agradecer o convite E falar que eu sou muito apaixonada Percubam-me um pouco Eu já estive aqui uma vez autografando E a energia de vocês Eu até tinha dito da outra vez que eu vim Que eu fiquei muito triste que eu não conheci a Olinda Mas vai ver que é porque eu tinha que conhecer a Olinda Desse jeito, de maneira especial Estando hoje aqui com vocês Então eu acho assim Que não tem nada melhor do que um escritor poder viajar ao Brasil E hoje é um sonho realizado Eu estar aqui, conhecer as pessoas Eu realmente tenho muito, muito trabalho Eu comecei muito novinha Eu criança, eu já dizia que queria ser artista Minha mãe falava Ai meu Deus, isso aí vai dar trabalho Porque eu queria, eu falava e tal E até meu pai conta uma história engraçada Que eu com três anos fui de casa E fui parar na casa do patrão dele Que era, meu pai era militar E eu fui pra casa do comandante da base Meu pai foi lá todo sem graça me pegar O comandante falou Não, ela é uma querida Já comeu bolo Quando abriu a porta E ela toda suja de bolo E meu pai falou Essa aí a gente não vai segurar Essa é do mundo E acabou que eu gosto Que eu sou do mundo mesmo E gosto de ser Hoje em dia eu estou nessa viagem pelo Brasil Acabei de lançar o Claro que te amo Pelo editora Novo Conceito Um mês e meio o livro E esgotou no Brasil todo Então foi uma grande vitória Doze mil exemplares vendidos E agora eu estou nessa batalha aí Pela segunda reimpressão Espero também que continue fazendo sucesso E aí estou no Rio Dia 27 de novembro Estreio um espetáculo Com essa galera que também é misturada Tem atores que estão começando No retiro dos artistas Então eu paro Eu sou super elétrica A minha mãe fala que é um castigo Eu ficar sentada escrevendo o livro Eu sou muito ativa Eu fico imaginando uma noite de conversa Entre a Patrícia e a Itana Gente, a gente... Olha, a gente vinte e quarta Ela não é a nossa arte Melhor não é a nossa arte Eu não também, pessoal Me diz uma coisa Nós temos três atores em uma mesa só Três escritores em uma mesa só Então eu acho que a gente vai estar super bem Porque esse papo vai ser tudo super legal A primeira pergunta que eu queria fazer É até onde e de que forma O teatro influencia na tua escrita E dentro da tua criação Da tua obra literária Eu acho que é maravilhoso Eu acho que todo escritor Deveria fazer teatro Vai lá, faz um período de teatro Quando eu escrevo Eu tenho a felicidade De imaginar as cenas De ter a percepção E me ajuda muito também Eu acho que na escrita do diálogo Que o diálogo é fundamental no livro E essa troca de um personagem com o outro Porque você tem que, de certa forma Interpretar aquele personagem Porque às vezes você está fazendo um diálogo Entre um homem e uma mulher Uma relação de amor E aí você tem que botar essa alma feminina E a alma machuca Eu sempre fui muito comunicativa, né? Muito tagarela Na adolescente eu sofri bullying Bullying severo Porque eu era muito magrinha Estudava numa escola de classe média alta E os meninos eram muito metidinhos E quando eu chegava na escola Eu chegava toda magricelinha E os garotos falavam que eu só tinha cabeça Então eu sofri isso, assim Acho que os dois Muito eu pedi pra mudar de escola E a minha mãe falava assim Não que isso vai te fortalecer pra vida E você vai agradecer muito Quando você ficar mais velha Que você não vai ter problema com o peso Realmente, hoje em dia Eu sou feliz, eu sou magrinha Mas eu sofri muito Mas nesse período Um dos motivos desse bullying, né? Eu comecei a querer olhar o mundo E aí fui fazer teatro E no teatro eu descobri que Ninguém ia fazer bullying comigo Porque no teatro Qualquer tipo de raça Qualquer tipo de credo Tudo é aceito, né? E assim Eu não bebo, não fumo Eu sou meio caretinha e tal Mas eu fui tão bem Bem recebida no teatro Não tinha esse assim Ah, ela não bebe Não, é assim Ah, também não bebe, tranquilo Vamos lá, sabe? Nunca tive isso Mas um refrigerante E vamos pra mesmo de bar Vamos lá, é E aí por causa do bullying Eu fui fazer teatro E por causa do teatro Eu comecei a escrever E os meus amigos Iam fazer, por exemplo O teste na Globo E falavam Ah, faz uma ceninha Que eu tenho um teste na Globo Aí eu falava Beleza Nesse teste na Globo As pessoas começaram a falar Pô, aquele teste é teu Vou encomendar uma coisa Eu comecei a escrever peça E aí eu não parei mais Eu acho que eu comecei pelo teatro Mas escrever também Na minha adolescência Agenda, né? Tinha aquela história assim Que você conhecia o Pedro, né? É, hoje em dia as meninas falam diário No meu tempo, nosso tempo Era agenda A gente comprava agenda A agenda terminava Louca, toda arriscada e tal Aí você botava lá Conheci o Pedro Estou apaixonada pelo Pedro E eu escrevia litros sobre o Pedro As minhas amigas só botavam uma linha Fui na festa do Gabriel Eu não, botava assim Fui na festa do Gabriel Quando eu cheguei A parede era azul A mãe dele estava de vestido verde Tinha um garçom muito engraçado Eu falava Gente, já Não tava cena Já A gente escrevia tudo E aí Deixa eu te perguntar uma coisa Quantas as tuas referências Assim, tipo O que tu gostava de ler Quando era adolescente E o que tu gosta de ler hoje Assim, tipo Literatura Eu, o que me marcou muito Dois caras me marcaram muito O Marcelo Rubens Paiva Que na minha geração Foi um marco com Feliz Ano Velho E todo mundo tinha esse livro Era o Harry Potter da época A gente falava Você não leu Feliz Ano Velho? Nossa, você tá muito por fora Era tipo um marco E o Fernando Sabino Que eu comprava todos os livros dele Era enlouquecida por ele Meu sonho era saber como era a cara dele Assim, na época não tinha Hoje em dia você bota no Google Tami Luciano Tá lá O site da Tami O YouTube da Tami O Twitter da Tami O Facebook Tudo, tudo Na nossa época O autor não botava nem a foto na orelha Era uma maldade Sofria, né? Tentando imaginar o rosto Então você passava por ele na rua Você nem sabia Então acho que são os dois marcos Na minha vida Hoje em dia eu leio de tudo Eu leio desde livro de culinária Até livro chiquelite Que é mais ou menos o que eu escrevo Comédias românticas Então eu saio lendo tudo E assim, tô muito conectada Com o universo jovem Então quando saio Agora eu comprei os livros do John Green Eu leio muitos autores brasileiros Leila Rego A Patrícia Barbosa O Anderson Rafael Fernanda França Galera que tá ali A Karina Risse Que eu adoro o trabalho dela Então tem a Graciela Mairique A Marina Carvalho Várias autores jovens Que em pouco tempo Tão aí arrebatando Ao Sidney Que tá aqui também É super amigo O Sidney é pernambucano Toda vez que a gente vem Ele ajuda aqui Nessa vivência pernambucana Então é muito bacana Saber que tem uma geração De escritores É, levanta a mão Levanta a mão aí Você se sente A mesma pergunta Com outra O cara namorou Seis anos com ela Termina com ela E um pouco tempo depois Ela anuncia Que vai casar com outra O que eu vejo Que acontece com várias mulheres Muitas meninas Já falaram pra mim assim Eu namorei seis anos O cara terminou comigo Casou duas vezes Depois com outra Eu falo Maldade né Aí ontem eu tava autografando Na Bahia Uma senhora falou assim Meu primo Namorou dezenove anos Uma moça Terminou E depois de três meses Casou com outra Eu falei Gente seu primo Quero bater nesse seu primo Ele enrolou dezenove anos Uma moça Casou com a outra E aí tá no livro isso Que é uma vivência Feminina Muitas garotas são deixadas E depois tem que olhar O cara casando com outra Só que a Pieira Ela é teimosa No dia do casamento Ela vai olhar Eu não iria Você quer ler um trechinho Pra gente desse livro? Posso ler Posso ler Vamos lá Eu amo ler Vou ler O iniciozinho Que eu fico Bem emocionada Assim que eu gosto muito Que é assim Olhos na realidade Deixe-me apresentar Eu sou aquela garota Que está vivendo O que não queria Dando adeus ao passado Mesmo que ele nunca Tenha sido seu Eram dezenove horas Em ponto Quando notei Que o carro Tinha chegado Imaginei Como ela estava feliz Entendi aquela felicidade Como minha Aquele sentimento Tinha muito de mim Ei Eu gritaria Desça desse carro Tire esse vestido Me entregue o seu sorriso Porque essa vida Parece ser sua Mas devia ser minha Se existe roubo De felicidade Eu tinha sido vítima De um Por que existem garotas Que tomam a nossa vida Sem querer E sem dar Nenhuma satisfação A parte boa Se é que havia Algo de bom Naquela história É que eu aceitaria Aquela perda O cara Antes O homem da minha vida Se casaria com outra E a noiva Estava na porta Da igreja Prontinha Para dar o primeiro passo Rumo ao seu futuro E o pior Apesar da garota Ter roubado o meu lugar Nós não nos conhecíamos E por aí vai Obrigada Olá a todos É um prazer Participar desse evento Principalmente Com essa juventude maravilhosa Essa simpatia Eu estou te conhecendo agora Sou jornalista Sou radialista Aqui na cidade Vitória De Recife Trabalho Vitória Eu fico muito feliz Eu acho que hoje em dia A gente tem que ter pessoas Culturais como referência A gente vive um momento Muito difícil Em termos de Eu estava vendo O tal do funk Ostentação Que você tem que mostrar Que você é rico Você tem dinheiro Falei Gente eu sou o funk Da desostentação Não quero ficar mostrando nada Quero mostrar quem eu sou Que eu tenho para dizer Então assim Eu brigo contra essas questões E eu fico muito feliz De saber que talvez Eu ainda não seja Tão influente Quanto eu quero Mas que eu já consiga mudar O pensamento De algumas garotas Eu tenho um retorno Muito grande das leitoras A gente que trabalha com jovem O jovem hoje Ele nem pede seu telefone Ele fala Qual seu facebook E a minha pretensão É poder publicar livros Que ajudem a melhorar Principalmente a autoestima Do jovem Nesse livro Por exemplo O garoto de play A Tia se encontra Com ela mesma E se coloca um monte De defeito Ela é igual A garota que está em frente A ela Mas ela se acha mais feia A outra mais bonita Que é essa questão Das garotas que falam Ah eu sou gordinha A minha amiga é legal A minha amiga tem um olho bonito E tal Eu quis trabalhar isso Então eu fico muito feliz Muito legal aqui O garoto de play Porque a pergunta é O que você faria Se encontrasse você mesma E tudo a ver Com o que a gente está falando O que você faria Se você encontrasse você mesma É uma pergunta então Eu vivo fugindo de mim É uma pergunta ousada E aí gente Mais alguém Vem e leva o livro Então Teu avô também Tinha um projeto social No teu livro Tem um projeto social Isso é uma cobrança Pessoal Consigo mesmo É uma auto cobrança Ou é simplesmente Por achar que é um serviço Público No sentido de falar De fazer Acontecer Qual é uma coisa Que tu tens a necessidade De fazer Porque tem simplesmente Não Primeiro você Me alertou Para uma coisa Que eu nunca tinha pensado Que é esse link Avô, neta e livro Eu nunca tinha pensado Mas assim Eu gosto de colocar Nos livros Questões Sobre a nossa sociedade Que possam melhorar Então isso é uma das questões A Piera Ela é uma garota rica Rica de claração Em média alta Mas que ela montou Um projeto social Com o pai Ajudando uma instituição Que estava quase falida Já que era paguá O pai é arquiteto Então eles fizeram Toda uma reforma Na instituição E depois ela passa A dar aula de desenho Com a mulher que tenta Ela dar aula de desenho Para as crianças Então eu sempre coloco Alguma coisa Que mexa com a sociedade Que eu vivo Para melhor No Garota Replay Eu falo muito Da bebida e direção Que não combinam O livro todo É em cima De um acidente sério De carro E as vezes Eu fico até chateada Quando na resenha A pessoa nem fala Sobre isso Porque eu falo Gente aproveita Para falar Porque beber e dirigir Não combina E eu tenho meninas Que já leram um livro Que falaram Eu nunca mais Eu entro no carro De ninguém que bebeu Eu falei É, tá vendo no que deu Porque eles sofrem Um acidente muito grave Então tem dois garotos Internados no hospital Um está lutando Para viver Está em coma Eu tenho essa vontade De botar questões Na nossa vida Por isso que eu não gosto De escrever sobre vampiro Por isso que eu não quero Escrever sobre lobisomem Porque eu falo Gente se eu for escrever Sobre vampiro Lobisomem Meu vampiro vai se apaixonar Pelo lobisomem Eles vão morar Aqui em Olinda Entendeu? Eu quero um mundo real Eu não consigo ter Essa coisa tão fantasiosa Meu mundo é muito real Do blogueiros Todo mundo fala Sempre fez o seu livro Então eu sempre levo Assim Quanto mês 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 Gente, sem noção essa feira, essa feira é a coisa mais linda do mundo, olha isso, lotado de gente, lá tem várias livrarias, já anoiteceu, e olha, ficou arrepiada aqui em Olinda, que lugar lindo! Cruz de bom, obrigada Olinda pelo carinho, vamos lá, onde é que é? Oi gente, olha eu, acabei de chegar, da Fliporto foi muito legal, conheci vários blogueiros que eu ainda não conhecia, reencontrei os blogueiros que eu adoro daqui de Pernambuco, galera que eu curto pra caramba manter contato pelo Twitter, pelo Face, e foi bacana também porque eu encontrei vários leitores, fiz leitores, e foi um bate-papo muito divertido, tinham dois apresentadores, assim, fazendo perguntas, e foi bem bacana. Então, espero que vocês tenham gostado das imagens, e eu ainda fico aqui em Olinda, mais, quer dizer, eu tô em Recife, né, mas a Fliporto tá sendo em Olinda, ainda fico aqui mais dois dias, eu vou embora na segunda de manhã, então vou dar o sábado e domingo na feira, e vou tentar mostrar várias coisas pra vocês. Tchau! Vou mostrar pra vocês o quarto de hotel que eu sei que vocês curtem, então, meu quartinho, ó, tem essas duas camas, eu achei uma gracinha a decoração, ó, tem um quadro aqui, tem uma mesa, onde está a minha bolsa, claro que hoje eu vou sentar um pouquinho pra escrever, aqui tá a minha bolsa também, de viagem, aí aqui tá a minha mala, e pra cá vem a entradinha, e aqui é o banheiro, deixa eu acender a luz, acendeu, aqui, gente, banheiro, 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 chuveiro, normal, chuveiro, aqui tem umas coisinhas, que é condicionando doce, bonitinho, touca de banho, kit costura, curtiram? Aqui é um material que a Fliporto deixou pra mim, que tem credencial, todos os detalhes, ó, Tami Luciano! Tô aqui, mais um dia de Fliporto, agora tá bem calminho, as pessoas ainda estão chegando, mas daqui a pouco isso aqui tá uma loucura, uma loucura boa, e hoje tem Ana Maria Machado, escritora infantil, que todo mundo adora, que vai palestrar na parte da Fliporto Criança. Então vai ter muita novidade, eu tô muito feliz de poder, daqui a mais um dia, curtir a Fliporto 2013, porque o meu trabalho, graças a Deus, também tem esse lado de eu poder aproveitar e vivenciar a literatura que eu tanto adoro. E ali tá a área da Fliporto Criança, onde eu falei que a Ana Maria vai tá, aqui tem esse lago lindo, e aqui é o lugar onde eu palestrei ontem, que é a Fliporto Nova Geração, mostrar pra vocês, já tá rolando evento, e tem vários debates, apresentações, a galera que me entrevistou ontem tá aí. Aqui tem uma pracinha super fofa, a criançada já tá brincando. Ontem eu mostrei pra vocês isso aqui colorido à noite, né, tava uma coisa linda, agora de dia. Galera já tá aqui da Pipoca, e ali na frente é onde tem os estandes e a venda dos livros. Vou mostrar pra vocês um pouquinho também dos livros que vieram pra essa Fliporto. Garota Replay, claro que te amo, estão presentes em vários estandes. Tá ali o homenageado, Edson Nery, quarta-feira do Livro Internacional de Pernambuco. É um caldo anche, confopic, confopic, conf 걱... É um caldo anche, confopic, conf сог January Elta é o caldo anche, confCapCapCap, conf Zhen Tracy... Cof omicobi, confRP, conf 마음i, confatto... Já tá chegando mais gente, tem que brincar de novo! Tem que brincar de novo, certo? Não vai tirar antes de casa... Tá bom tem que brincar de casa, tá calma! Vai se dando aqui pra ver... Aqueles não se conheciam ainda. Estava ele com um grupo de amigos na mesa e ela com os amigos outros. Mas ninguém com pessoas em comum não. Não tinham nem pessoas incomunas, estavam em mesas separadas. E que numa das mesas tinha uma moça que era professora, que começou a falar de livro, que começou a seguir em internet e começou a falar de livro com a neta. Ele já estava de olho nela numa outra mesa há muito tempo. Quando ele viu aquele assunto, aí ele disse, eu aprendi a ler com esse livro. Aí ela disse, eu também. Ai, que incrível esse ano! Então, passaram esses anos, eles casaram, tiveram um filho. E quando o filho começou a ler com a neta, eles trouxeram os três, eu, o dele, o dela e o do filho, para eu assinar. Foi muito emocionante. Você imagina! É porque a gente não tem ideia, né? Quando a gente lança um livro, os caminhos que eles vão seguir. Imaginar que um livro seu ia proporcionar um encontro de amor e um casamento. Ele usou bem o pretexto. Quando ele viu, ele disse, ah, isso aqui... Tá vendo, né, gente? O livro também serve para ajudar a casar, né? Ó, quem tá ali bonitão, claro que te amo. Vou assistir livro do Novo Conceito. O bacana é que tem muito livro infantil, gente. Olha que grátis esse pedaço. Vários livros para criançada. Nesse estande, meu livro tá logo aqui na entrada, ó, que bacana. Claro que te amo. E o Garota Replay também está aqui, bonitão. Eu fico feliz de encontrar meus livros por aqui, também em Olinda. Sidney Nisseias, fale um pouco pra gente de seus livros. Mas, em primeiro lugar, maravilha receber também Luciano em Recife, na minha terra. E essa flipou, né? Então aqui a gente tá divulgando dois livros. A Grande Ilusão, que foi o meu romance que ganhou o Brasil e abriu muitas portas pra mim. E vi que o Homem Feito de Nuvens, que é um livro novo, né? Enquanto a Grande Ilusão trata de um padre que luta contra os próprios instintos sexuais. É um drama humano. Vi que o Homem Feito de Nuvens já é uma história centrada nas relações familiares, nessa distância que existe entre o mundo infantil e o mundo adulto. Então, assim, tá sendo maravilhoso estar na flipou, na minha casa. E, principalmente, recebendo tanta gente, tantos escritores de outros lugares. Compartilhar isso é um momento realmente limpa. Eu tô muito feliz. Manda um beijo ao público de Tami e da própria Tami Luciano. Beijão! Tô aqui no hotel. Olha a voz da pessoa. Já tô rouca, né, gente? Olha. Tô filmando aqui pra mostrar pra vocês. Que gracinha. Muito legal. Aqui fica uma ilhazinha. Lá tem mais e as crianças estão acabando de brincar. Ali embaixo tem outra piscina com chafariz. Muito fofo o hotel. E eu tô hospedada ali, ó. Em um daqueles quartos. Bacana, né? Hoje eu vou ficar aqui uma horinha lendo antes de ir pra Fliporto. Meu último dia. E já tô com saudade dessa feira que eu achei linda, linda, linda. Gente, eu estou numa casa de leitura. O lugar é a coisa mais linda do mundo. Tem vários livros. Olha essa sala, gente. Que linda. Olha que graça. Vários livros. E essa casa é muito fofa. O que passou a ser a seda da Fliporto em Olímpia. É a casa Fliporto, pelo seu nome de memorial. A Fliporto é o grande mantenedor. E a gente tem outros passos. E a gente tem outros passos. E a gente faz quatro alimentos para as crianças. E a gente tem um grupo que fez em um banco. A gente tem a auxílio, né? Assim, que aqui pode... Um bebê, um bebê, um bebê... Um bebê, um bebê, um bebê. Aqui, ó. É o nosso saco. Do que eu digo tão mais pra mim. Que era só um café tão mais tarde a mim. Que a nossa fala não te sobra tudo agora também. Deixo esses vinte que eu não ganhei de ninguém. Quem tem uma morena dessa. Respeita e trata bem. Mas sei que a doutora também. Quem sei que ela é doutora. Você que tem um esquital, dá certo a minha lavoura Você ganhou vinte dela e eu ganho vinte da esquital